E o balanço geralmanha de hoje começa com uma morte violenta registrada na rua Amadeus Paulo, bairro Multiverde, zona norte da capital. A vítima é Francisco Vinícius da Silva Araújo, de 19 anos, mais conhecido como Pirata, morto a tiros enquanto jogava futebol. Isso foi na noite do último sábado. Uma equipe da polícia militar da região realizava rondas quando se deparou com o homicídio. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, vai investigar o caso. Pelas lentes do ponto 50, os detalhes para você, agora na tela do Balanço Geralmanha. Um homicídio foi registrado na Avenida Amadeus Paulo, bairro Monte Verde, zona norte de Teresinha. O jovem de 19 anos, identificado como Francisco Vinícius, Vugo Chico Pirata, foi executado com vários disparos de arma de fogo. Segundo as informações preliminares, Chico Pirata estaria jogando bola a alguns metros de distância do local aonde ele teria caído. Elementos teriam chegado e efetuado os tiros contra o Chico, que correu ainda alguns metros tentando se salvar. Porém, já sem forças, ele caiu na Avenida e lá nada mais pôde ser feito. Chico Pirata acabou entrando em óbito. Os policiais militares do 13º Batalhão foram acionados e chegando até o local, o que puderam fazer foi o isolamento e chamaram a Polícia Técnica Científica, assim como também a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Informes repassados no local é que Chico, aproximadamente uma semana do evento deste homicídio, já teria sofrido uma outra tentativa de execução, porém sem êxito. Mas na noite deste sábado, infelizmente, o Chico Pirata acabou morrendo. Pedromina a lei do silêncio. Aqui ninguém viu nada, ninguém sabe nada. A população não soube nos informar se foram dois elementos que tiraram a vida dele, foi três ou foi um. A única coisa que nós sabemos é que ele responde pelo apelido de pirata. Mas nós não sabemos se tem passagem ou não tem passagem. Nós não sabemos se ele tem ligação com o crime. A única informação que nós temos é que ele está com a carteira dele no bolso dele. E é mais uma que você acompanha pelas índices do Repórter Ponto 50 para a TV. Antena 10. Você de casa observou aí, né? Predomina a lei do silêncio. Aí tem. Ninguém viu e ninguém sabe de nada a respeito da morte do pirata. Ele foi assassinado enquanto jogava bola na região. É mais um jovem que perde a vida. É mais um caso a ser investigado. Mas é preocupante saber que ninguém ali na região sabe de nada. Até isso é um indício forte para a polícia. Será que ele tinha passagens pelo mundo do crime? Envolvimento com facções criminosas? Ele devia a alguém? Será que era usuário de drogas? Ou participava do tráfico na região? Tudo isso vai ser investigado. O perfil dessa vítima vai ser investigado. Mas é preocupante saber que ninguém quer se envolver com isso. Sabe por quê? Porque é um risco à vida de quem fala alguma coisa. Significa que a região é, sim, perigosa. É perigosa e diante de um homicídio, todos se calam. Pelo medo. Pelo medo de ser morto também. É aquela sensação latente de insegurança. Fica aí esse registro, esse flagrante do nosso Repórter das Madrugadas, o Ponto 50. Fica aí Fica aí Obrigado.